Paz, irmãos! Tudo bom? Paz, Senhor Jesus, irmãos! Passando aqui, só para justificar o seguinte, a Claudinha falou que teve um problema aí no link da aula de hoje, e nós falamos, Claudinha, fique em paz, não tem problema não. Semana que vem a gente vai repetir essa aula toda. Não tem problema nenhum, irmãos, a gente repete com o maior prazer, porque a nossa ideia é fazer com que todos participem e saiam com o aprendizado, né? Certeza. Então, a gente está fazendo esse vídeo rapidamente, só para falar. Semana que vem iremos repetir essa aula, essa primeira parte do ensinamento de Mil Anos de Paz, Justiça e Prosperidade, beleza? Eu e meu irmãozão aqui, Donizete, semana que vem a gente vai repetir essa aula. Para quem não nos viu, verá. Vai ver de novo. Quem já viu e enjoou, vai ver de novo, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Paz, Senhor! Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.